Salve, salve galera, tá piscando, tá gravando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Smoke Drive E é isso, tomo a vlog de novo pra vocês, também agora eu faço parte da equipe de Jiu-Jitsu, da galera da The Brothers, lá do Cicero Costa Caralho, o maluco é brabo Pessoal, muito gente boa, vocês devem ter acompanhado no canal os vídeos de Jiu-Jitsu do nada, agora vocês entendem Eu patrocino essa galera, eu patrocino alguns atletas, atletas, atletas Para com essa porra aí, meu irmão Eu patrocino alguns atletas da The Brothers, aí eu fiquei indo pra assistir esses atletas, eu fiquei indo nos treinos, acabei não aguentando e tô treinando também E é isso, mano, tamo junto, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal Ah, então você age dentro das leis agora Não, beleza, fechou Se fosse uma Mercedes, ele não queria Se fosse um Porsche, ele queria Aí só porque é a nossa nave mãe Ele aqui não quer Bom dia, rapaziada do mal Mais um dia pra nós, mais um dia de treino, mais um dia de luta Na oficina garagem, mais um dia de luta também de trânsito Bora Pô, fui de encosto do banco Clima do Halloween, ó Vamos ver um BX original, fi. 00 GTI, único dono. Tem até com capa no banco mesmo. Capa no banco de fábrica. Chupa! O que é isso? Para fora! Já olhou para alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música 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 Infusão, meu. aonde o o o o o o o o o Chegamos em mais um dia de trabalho O que eu tenho pra fazer hoje? Hoje eu tenho que bolar uma introdução, uma chamada aqui pra garagem A gente vai começar a fazer vídeos mensais, diários, vários e vários vídeos Pra fazer esses vídeos... Meu Deus! Pra fazer esses vídeos a gente precisa de uma chamada, né? Tipo um comecinho, um comercial Então eu vou bolar hoje esse comercial e vocês vão ver Como é que a gente vai fazer Primeira parte tem que xingar o Michael Porque o Michael deixou a moto jogada de novo E a gente já xinga e já dá um presente pra ele Porque a gente é legal Porque ele gosta dessas coisas Ele ia dar porra Por que você deixou a moto jogada? Viu? Tô brigando ao vivo Olha o Michael MK, mais um dia Mais um dia, graças a Deus Tô mais na luta sempre Um pouquinho de Down Aqui, ó Trouxe um presente pra você, ó Pra você ver como eu sou legal Eu trouxe um presente É um presente louco aí, ó Caralho aí, obrigado, irmão Tô puxando Ó Agora tá chato Sobou? Aí empurrei o carro, mano Aí entrou no laguinho ali naquelas telhas, naquela pedra Aí peguei a primeira... Esse é açúcar Ai, eu nem coloquei açúcar Pô, mano, tio Bom dia, mano Bom dia, mano Fome Com fome Com fome Já deu horário de almoço Além de eu estar com fome Estou totalmente chateado Porque eu estou bravo Estou sem criatividade Estou passando um dia muito legal E ainda estou sem criatividade Estou sem dinheiro E ainda tenho que ir pro jiu-jitsu A única parte do dia boa É o jiu-jitsu Vou colocar uma fitinha daquele piche por trás aqui, ó Mas eu tenho medo de eu colocar o piche de rosquear, rosquear, rosquear E não sair o parafuso Isso é menor que o diferencial, viado Mas tá com roda Tá com roda, viu? Aí você ainda vai almoçar agora Vai logo, Maicon Mas você tem... Mano 40 minutos, sério O Maicon só funciona Uau O Maicon só funciona no tranco, mano Mentiroso É sim Mentiroso Viu como ele é louco? Ele é louco Ele dá esses surtos do nada, ó Não fala comigo, cara Cara, eu amo esse lugar Garaj é o melhor lugar do mundo O Gabriel é louco O processo é excelente Ihhh O que é certo é certo Não bate nos caras Aqui eu tô dando negros É ali pra se É porrada É porrada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.